Efésio, carta de Paulo ao povo de Efesô, são os Efésios. O capítulo é o 4, o versículo é o 12. Diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Dos santos aqui não é nada místico não, entenda bem? Dos santos aqui são os separados, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Isso mostra o quê? Que há um crescimento na nossa vida espiritual. Nós vamos crescendo, 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 até alcançar essa estatura de Cristo. Quando não somos mais levados de um lado para o outro, de uma inconstância tremenda pelas emoções, ficamos apavorados quando aparece um pensamento, não, eu sou morto para o pecado, uma perturbação, não, eu tenho a mente de Cristo, mas com maior confiança, com maior segurança em Deus. Aí ele vai dizer, nós, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em reda por todo o vento de doutrina, olha aí, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. antes, seguindo a verdade, em caridade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. É o que temos que fazer. Como é que vamos conseguir isso? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o Senhor Deus vai falar algo importante para nós. Ele diz, segundo aos Coríntios, 7, versículo 1, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, como? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós aprendemos que a santificação é a vida pautada nas Escrituras, pautada na Palavra de Deus. Você, então, santifica a sua vida na verdade. Como é que você vai com a perfeição no temor de Deus, purificando toda a imundícia da carne e do Espírito? Não só os desejos, vamos dizer assim, que dominam o homem natural, não só o desejo da prostituição, a ver pelo proibido, a pessoa fica apaixonada, acaba esquecendo o seu casamento, a pessoa fica apaixonada, começando a desejar o proibido. Não, não é só isso. Também as paixões da carne, que às vezes a ira, o ódio, a mágoa, os ressentimentos, as revoltas, as pelejas, dissensões, as contentas que às vezes nascem dentro de nós. Não, mesmo que você tenha sido muito ofendido, você vai conseguir isso. Por quê? Quem não conhece Mateus 5, 44? Estamos falando de perfeição. Aqui eu cito bastante Mateus 5, 44. Mas você vai ver o versículo 45, que é muito importante para nós. Ele diz assim, 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, já aprendemos que amar é querer bem. Isso aí, amar é querer bem. Bem dizei os que vos maldizem. Lembra daquele Atos 13, 50. Atos dos apóstolos 13, 50. Aquelas mulheres honestas, religiosas e honestas. É assim que eles falaram. Eram mulheres que perseguiam os cristãos. Estavam perseguindo os filhos de Deus. E eles falaram ali, colocou para mim ali e depois tirou. Aí ele colocou para mim e depois colocou só para vocês. Ele diz assim, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os príncipes da cidade, os principais da cidade, e levantaram perseguição com a da Paula e Barnabé, os lançaram fora dos seus limites. Então, elas foram incitadas por aqueles homens e elas começaram a perseguir os cristãos, o Paulo e o Barnabé. E ele não fala, essas mulheres endemoniadas. Não, essas mulheres, então, religiosas e honestas. Bem dizei os que vos maldizem. Esse homem de Deus, esse cara que é um servo de Deus, e não sei o quê, é sempre não procurar entrar na armadilha da ofensa que estudamos aqui semana passada. Ele diz, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que coisa forte, pessoal. Diz, para que sejais filhos do Pai, que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça, entenda bem, sobre justos e injustos. Pois se amaste os que vos amam, que galadão tereis? Não faze os publicanos também o mesmo, se você deseja o bem só para os seus, mas também deseja. Se o saudar unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai estar nos céus. Mas, puxa, como é que eu vou conseguir isso? Bem, Paulo falou aos Efésios, aperfeiçoando no conhecimento. Você vai crescendo, até ter a estatura de Cristo, e não ser levado pelo vento de doutrinas, não ser levado mais pelas emoções, mas você vive uma vida pautada nas Escrituras, vive uma vida pautada na Palavra de Deus. Paulo falou aos Coríntios, como é que eu consigo? Aperfeiçoando, entenda bem, a santificação no temor de Deus, nos livrando de toda imundícia, tanto da carne como do Espírito. Quer dizer, não só daqueles desejos naturais do homem que se apaixona, entenda bem, esquecendo que tem um casamento, ou começa a apaixonar pelo proibido, desejando aquilo que é errado, porque é a paixão da carne. Mas se a pessoa cresce, ela diz não para aquilo, mas também para as perturbações que vêm no Espírito, para as coisas que vêm no Espírito, doutrinas, ele rejeita tudo, porque ele é crescendo. Aí, como é que ele consegue? Praticando a Palavra de Deus, praticando aqui, começando a amar, colocando em prática, eu vou amar. Amar, quer dizer, eu vou querer bem. Jesus, como ele me ofendeu, como a família do meu marido me ofendeu, como a família da minha esposa me ofendeu, como a família do meu filho, da minha nora me ofendeu, ofendeu o meu filho, assim por diante. Mas eu oro por eles, Deus, eu quero o bem deles. Deus, eu vou começar a amá-los, desejar o bem deles. Você vai, você, se aperfeiçoando, você vai ter isso, e vai crescer. O Senhor falou isso lá no início, em Gênesis 17, falou para o Abraão. Quando o Abraão estava passando, eu costumo dizer, a seca de Deus. O que é isso? O homem que ouvia tanto Deus, que tinha tanto da direção de Deus na vida dele, a Bíblia, durante 13 anos, não relata alguma coisa na vida dele. Ele era um homem de Deus. Deus chegou para ele e disse, Abraão, ele estava murmurando, porque ele não seria, ele disse, eu estou indo embora, vou morrer, e o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliasé, porque eu não tenho filho. Ele disse, vem aqui fora. Ele vai para fora da tenda, olha para os céus. Ele olhou, conta as estrelas do céu, não posso, assim será a tua descendência. E aquilo foi lhe imputar com o Gil, porque ele creu no Senhor. Mas logo depois, a Sara chega e diz para ele, Abraão, eu envelheci você também, não temos filhos, mas eu tenho um H, nós temos aqui, H é jovem, boa moça, vamos ter filhos através dela, que era uma coisa comum, entenda bem, sempre gosto de enfatizar que a Sara não era uma devassa, que arrumou uma amante para o marido, era uma prática entre eles, tanto que se você vê duas gerações na frente, o Jacó, ele tem filho com duas esposas e duas servas, que era comum. tinha muitos que tinham muito mais, o próprio Davi, se você ver quantos filhos, teve com várias, era uma coisa entre eles, não pega carona, nós somos uma nova aliança, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até, entenda bem, nos pensamentos. Então, não tem nada a ver conosco. Só mostrando para vocês isso, que a Sara não ofereceu, aí ele disse, ah, é de Deus, porque Deus disse que eu vou ser pai, que das minhas estranhas, nas será, entenda o filho, ah, isso é de Deus, não era. Ela falou, vamos ter filhos, plural, teve só o Ismael e deu contenta, deu discorda, foi sério o caso ali, e discorda que tem até hoje, mas estudo para outro dia. Então, logo depois, Deus aparece para ele, depois, por quê? Porque quando foi, quando ele tinha 86 anos, que ele teve o Ismael, 86, isso fala o capítulo 16, versículo 16, que diz, e era Abraão da idade de 86 anos, quando agar deu Ismael a Abraão, entrando agora no capítulo 17, versículo 1, sendo, pois Abraão da idade de 99 anos, puxa, como eu paro e falo com a igreja, o que aconteceu quando ele tinha 87, quando 88, 90 anos, 95, entendo? E tem gente que há muito tempo não tem história para contar, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, há algum tempo não tem experiências com Deus, não tem resposta de Deus, não tem ação de Deus na vida dele, ele não tem, mas por que isso? E é um homem de Deus, nós temos que nos examinar, se quanto tanto, aquelas visitações que Deus lhe deu um dia, entendo que você ouviu a voz de Deus, como a irmã, de barro chuveiro, entenda bem, fez a cirurgia, não voltou, mas ouviu a voz de Deus, ouviu e disse assim, deixa a água entrar, e aí vem, nós paramos de ouvir a voz de Deus, quer dizer, um dia nós ouvimos, mas paramos de ouvir a voz de Deus, por quê? Ficamos muito ligados com tantas coisas, e não crescemos como Paulo falou aos efésios, não nos aperfeiçoamos na santidade, como Paulo fala aos coríntios, entenda? Como o próprio Senhor Jesus, que deu a dica, olha, vocês tem que amar os inimigos, não pode ter bronca de ninguém, vocês tem que aprender a saudar as pessoas, se cumprimentar, mas não, tem gente que se encontrar, porque o fulano é da religião tal, nem cumprimento, deveria deixar a porta aberta, não, porque o fulano tem uma prática pecaminosa, ele que precisa de amor, de carinho, bom dia, fulano, ou bom dia, você sabe até o nome, se não souber o nome, pelo menos, bom dia, boa tarde, uma hora dessa a porta está aberta, e você entra com o evangelho, você não sabe, o Jairo era um dos principais da sinagoga, às vezes a pessoa é um dos principais do terreiro, irmão, mas você é uma pessoa assim, bom dia, boa tarde, uma hora dessa ela está com um problema, ela vai, porque você vai não só cumprimentar, mas orando por ela, Deus, que o coração dela se quebrante para ti, mas nós passamos de crime, não, mas a raça do sangue de Jesus tem poder, não quer nem olhar para a pessoa, às vezes até com medo, achando que alguma coisa dele ou dela vai passar para você, mas a Bíblia diz maior é o que está em nós, então nós temos que aprender com a Bíblia sagrada, para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, como a Bíblia está falando, e agora era o Abraão, capítulo 17, 99, Deus apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que ele está dizendo? Eu não mudei, Abraão, Deus não mudou, se você ouviu a voz de Deus lá atrás, essa voz continua a mesma, mas talvez estamos tão preocupados, ou tão tomados por doutrinas, ou tomados por emoções, tomados por sentimentos, por vontades, que não conseguimos ouvir a voz de Deus, não, nós temos que fazer o quê? Nos purificar, entenda, dessas imunstícias da carne, dessas emoções que atrapalham o nosso crescimento espiritual, e desejar afetuosamente, como Pedro fala, Pedro fala na primeira carta 2,2, o crescimento espiritual, você vai crescendo, você vai crescer, vai ser uma bênção, mas uma bênção, e é isso que nós precisamos de adultos, de homens maduros, mulheres maduras espiritualmente falando, que vão fazer a obra, não meninos inconstantes, sempre levados por emoções, não, nós precisamos de mudar, de acordar para isso, e vai funcionar, mas vai funcionar muito mesmo, aí vem a parte que vamos falar assim, eu sou todo poderoso, anda em minha presença, e ser perfeito, é o que estamos falando hoje, a perfeição que há em Cristo, a perfeição nos planos de Deus, a perfeição que Deus quer para você, que é o crescimento, e isso vai mudar a história de muita gente, vai levantar muita gente, a família vai ver isso, vai notar o seu crescimento espiritual, e vão desejar estar com Cristo, porque talvez, estamos mostrando, ontem eu estava escutando uma canção antiga, que às vezes, estou me encurvando ante o peso da cruz, não Deus, me dá força, eu quero ficar de pé, mostrando que a cruz não é pesada, estou mais sobre vós, meu julgo, aprendem de mim, meu julgo é suave, é isso que temos que olhar para a palavra, vai funcionar, vamos lá onde nós começamos, quem lembra a carta de Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, olha o que ele está dizendo para nós aqui, querendo o aperfeiçoamento do Santo, Deus quer isso irmão, o aperfeiçoamento, como ele vai dizer, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, é, a edificação da igreja de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão, perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, temos que crescer, ele nos deu, e o seu Espírito Santo para isso, e o Espírito Santo é ele habitando em nós, olha que diferença, eu seria tão feliz se estivesse naquele dia de Jesus, sim, bonito você ver o Salvador, mas ele está dizendo, hoje eu estou habitando em vocês, o Espírito Santo é isso, ele está querendo que você cresça, cresça mais e mais, mas, para que não sejam mais meninos inconstantes, somos, um dia estamos bem, damos bom dia, no dia fechamos a cara, um dia estamos evangelizando aquela pessoa, no dia estamos brigando com aquela pessoa, estou falando de pessoa dentro de casa, um dia estamos dizendo que amamos aquela pessoa, no outro dia estamos com grosseria, com aquela pessoa estupidez, mas, puxa, o crente hoje está com capeta no corpo, o crente hoje está endemoniado, é o marido que fala isso da mulher, e a mulher hoje, a crente está com cão hoje, que hoje ela soltou os cachorros lá, o pai, a mãe, assim, não, nós não podemos ser inconstantes, claro, temos que ter disciplina, temos que ter seriedade, tudo, mas não é ser levado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, aí daqui a pouco mudamos o nosso pensamento, não, a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus é a verdade, é aqui que temos que, foi aqui que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas como tem sempre mudando, sempre mudando, não pode, de maneira alguma, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, Paulo diz, tem pessoas que chegam a cacar de piedade, para o seu irmão, aleluia, até aperta a sua mão, fala até em línguas com você e tudo, e a pessoa acaba, não, por quê? Porque não cresceu, o Espírito está crescendo, tá bom, meu irmão, o que eu posso lhe ajudar? Até não deixa falar muito, não, tudo bem, aí já você, qualquer coisa fora da palavra, você vê que não tem cara de piedade nenhuma, quer dizer, tem cara de piedade, mas não tem piedade, piedade é apego às coisas de Deus, te propõe coisa errada, te propõe coisa indecente, entenda? Quer dizer, a pessoa está tão longe de Deus, mas por que nós caímos? Porque somos meninos, as meninas que o camarada vem, o safado lá, com uma bala que ele engana, com um docinho, não deixa o diabo te enganar com um docinho, viva a palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, mas, e ele diz, antes, seguindo a verdade, olha só, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo.